Bom dia Douglas, vou te mostrar alguns cartões aqui que a gente tem cara Esse daqui, da Simone Hedler Ele é com aplicação de um material que ele simula o dourado Esse daqui, ele é um dos mais caros que eu tenho Aqui o verso normal com laminação fosca Cantos retos E a espessura dele é bem A espessura máxima, ele é bem durinho Esses outros dois aqui são cartões com laminação fosca Com recorte especial e com os cantos arredondados Esse aqui também Dá para ver que ele é sem brilho, ele é uma iluminação fosca Cartão diferenciado, esse daqui é um dos segundos um pouco mais caros que a maioria Esses aqui são cartões com laminação fosca e verniz localizado Cantos arredondados, a espessura dele também é boa É a espessura máxima, é a espessura máxima, o verniz localizado Esse daqui também Esse também Esse daqui é um pouco mais barato que o anterior Ele é com laminação fosca, mas sem verniz Cantos retos, cantos retos são sempre mais baratos E esses aqui são um pouco mais baratos ainda Esse daqui é um papel supremo Que ele é mais barato que o cochê, que o cochê é o anterior Ele é um pouco mais fino Esse daqui é um dos mais baratos que eu tenho E sempre colorido frente e verso Porque colorido só na frente ele tem pouca diferença Entre o colorido frente e verso Esse daqui por exemplo é só na frente A diferença é de poucos reais E o mais baratos que eu tenho E o mais baratos que eu tenho E o mais baratos que eu tenho